Aula Língua Árabe, Gilda Matar Al-Mawal. Venha aqui, traga a sua música, seu canção e vamos aprender a dançar e cantar na música que você sentiu que amou. É muito fácil, não é difícil, só treinar. Agora vamos aproveitar para aprender algumas palavras no árabe. Por que Leish? Quando eu quero responder porque eu quero. Então você fala Língua, então Leish para perguntar e Língua para responder. Vocês falam em português assim, eu quero comer porque quero engordar. Vamos falar mais sobre isso. Então, quando vai perguntar em árabe por que, fala Leish. Para responder, fala Leish. Por exemplo, Leish porque você doente. Leish porque eu tomei água gelada. Leish porque você está doente porque eu tomei água gelada. Leish porque eu tomei água gelada. Venha aprender mais Aura Língua Árabe com Guilda Matar, Al-Mawal, Aclimação, Rua Bueno de Andrade 517. Sejam bem-vindos sempre. Liga para mim, 3277-2070, São Paulo, Brasil. Todo dia aprende pouco. E se pouco, tenta praticar. Mesmo misturando com palavras português, não tem problema. Os árabes aqui no Brasil sabem falar as duas línguas. Então, eles vão entender perfeitamente vocês. Você sabe uma coisa? A gente gosta tanto escutar alguém de vocês falando alguma palavrinha árabe. Por exemplo, Merhaba, oi. Ki fic, como vai para mulher? Ki fac para homem? Como vai? Assalamualaikum.